Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal TechWordBR. Eu sou o Cris e no vídeo de hoje nós vamos atualizar a forma de fazer sorteio no Instagram. O vídeo é novo, porém o site que nós iremos usar, ele não é novo, mas ele recebeu algumas melhorias. Neste vídeo eu vou te mostrar quais foram essas melhorias e como você pode fazer seu sorteio no Instagram de graça, com comentários ilimitados. É esse mesmo, o site forma que os comentários são ilimitados, porém, existem algumas burocracias e alguns caminhos que são meio complicados que você tem que fazer. E neste vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer para realizar o seu sorteio no Instagram de graça. Então, fique ligado neste vídeo e vem comigo! Então, meus queridos, o site é o sorteador.com.br. Nós já fizemos um vídeo aqui usando esse site, porém o site está atualizado e tem algumas melhorias aí que eu irei passar para vocês. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo para ficar mais fácil para vocês encontrarem aqui o site. Então, você pode ir na descrição desse vídeo que o site estará lá, ok? Aparece algumas informações como sorteios grátis que buscam todos os comentários e, melhor, sem limite de comentários é só aqui no sorteador. Já deixa bem frisado aqui em ênfase que, sim, é sem limite de comentário. Vou rolar um pouco para cá para baixo para ter mais algumas informações, como se você quiser fazer outro tipo de sorteio. Ele não faz aqui somente sorteio do Instagram ou sorteio do Facebook. Ele faz outro tipo de sorteio, como sorteio de números, listas e nomes, mas nós queremos aqui fazer sorteio do nosso Instagram. E algumas perguntas frequentes, como os sorteios são gratuitos e já responde sim o sorteador. É sempre será gratuito, sem letras pequenas ou assinaturas para você se preocupar. Então, ele já deixou frisado que sim, aqui o sorteador.com é 100% gratuito. Eu irei selecionar esses três tracinhos aqui do canto superior direito, onde eu selecionei e onde tem as informações de outros sorteios aqui. Se você quiser fazer outro tipo de sorteio, o sorteador fará para você sem nenhuma preocupação. Aqui, provavelmente, este site aqui deve ter alguns anúncios, porém, eu retirei esses anúncios com o comando que eu coloquei aqui no meu celular. Eu vou deixar esse vídeo aqui também no cardzinho. E se você quiser saber como remover os anúncios do seu celular, nós temos o vídeo aqui do nosso canal Tec Osber te ensinando. Aqui aparece uma informação também, que para sortear o Instagram é necessário você ter uma conta business ou conta comercial. O que é conta business? É isso que eu irei te falar agora, neste momento, que você precisa vincular a sua conta do Instagram, que você está fazendo sorteio lá, da publicação que você está fazendo sorteio, você precisa vincular ela a uma conta profissional do Facebook. E é isso que eu vou te ensinar. Neste momento, eu vou entrar aqui na minha conta do Facebook. Ok, já entrei aqui na minha conta do Facebook. Agora, eu irei para a minha página profissional aqui do Facebook, selecionando aqui nesses três tracinhos do canto superior direito. Esta ferramenta aqui está disponível tanto para computador quanto para celular. Então, todo procedimento que eu estou fazendo aqui, você pode fazer aí no seu computador também, ok? Então, selecionei nos três tracinhos. Agora, eu irei selecionar aqui em páginas. Selecionei em páginas, aqui aparece uma informação que eu tenho uma página já criada. Mas se você não tiver uma página, você pode selecionar aqui em criar, que você vai criar a sua página profissional aqui do Facebook para vincular ela ao seu Instagram. Selecionei na página, vou selecionar em alterar, que eu vou entrar na minha página profissional e pronto. Já entrei aqui na minha página profissional. Não tem nada, eu criei essa página aqui simplesmente para fazer esse vídeo aqui para vocês. Selecionei aqui nos três tracinhos de novo e agora eu irei selecionar em configurações. E vai aparecer a informação contas vinculadas. Aqui eu não tenho nenhuma conta vinculada e eu posso vincular tanto a minha conta do Instagram quanto do WhatsApp. Então, eu irei selecionar para vincular a minha conta do Instagram, porque o sorteio é do Instagram. Já selecionei para vincular a minha conta do Instagram e agora eu vou selecionar para conectar contas. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou conectar a minha conta do Instagram à minha página do Facebook. Então, eu irei selecionar em continuar. Aqui vai aparecer para eu fazer o meu login na minha conta do Instagram. E eu vou fazer aqui o meu login rapidinho. Ok? Então, aqui eu já vinculei a minha conta do Instagram à minha página profissional do Facebook. E eu irei selecionar agora não, para não salvar minhas informações. E agora vai voltar para a página do Facebook. Pronto, está voltando para a página do Facebook para mostrar que minha conta do Instagram foi conectada à minha página do Facebook. Seleciono em ok e pronto. Aqui já apareceu o meu Instagram. Aqui vai aparecer o seu Instagram que você está fazendo o seu sorteio. Então, não esqueça de vincular o seu Instagram do sorteio à sua página profissional do Facebook. Agora, nós iremos voltar aqui para o site do sorteador. Para nós prosseguirmos aqui para realizar o nosso sorteio. Então, eu irei selecionar em acessar. Selecionando aqui em acessar, agora sim. Eu irei selecionar conectar via Facebook. Porque nós sabemos que o Facebook e o Instagram são da mesma empresa. Então, tem que ter a vinculação do Facebook com a sua conta do Instagram. No caso, quando você for fazer lá a vinculação do seu Instagram. Se a sua conta do Instagram estiver vinculada a outro Facebook, já vai aparecer lá a informação. A sua conta do Instagram está vinculada a outro Facebook. Você quer desconectar, você seleciona em desconectar para poder conectar a sua página do Facebook profissional. Então, aqui eu irei fazer o meu login do Facebook. E prontinho, já conectei aqui o meu Facebook. Aqui a página do sorteador.com. Então, eu irei selecionar em continuar. Vou aproximar mais um pouquinho aqui. Irei selecionar em continuar. Pronto. Selecionei em continuar. E aqui agora eu irei selecionar o meu perfil. Que provavelmente é a Cristian Mobile porque é a minha página profissional. Como eu falei, você tem que vincular a sua conta do Instagram à sua página profissional do Facebook. Selecionei aqui na minha página profissional. E visualizar post. Aqui agora irá aparecer todos os posts do meu Instagram. Como eu falei, vincule a conta do Instagram que vocês estão fazendo o sorteio. Eu irei selecionar esse post aqui que tem mais comentários. 266. Selecionei no post. Aqui irá para baixo. Vai carregar os comentários. Tem 58 curtidas e 266 comentários. Eu irei agora selecionar em carregar comentários. Observe como aqui embaixo está carregando os comentários. E aqui provavelmente já vai aparecer quem ganhou o sorteio aqui do meu Instagram. Carregou os comentários e agora eu seleciono em realizar sorteio. Pronto. E quem foi a pessoa sorteada foi o Junderline do Art99. No caso, se eu quiser salvar aqui o nome do meu sorteio, eu posso salvar. Eu vou colocar teste 1. Então, quando você selecionou em salvar os dados, veio para essa página que provavelmente iria aparecer alguns anúncios. Porém, como eu falei para vocês, eu estou usando um bloqueador de anúncios que está bloqueando todos os anúncios. Se você quiser saber como utilizar esse bloqueador de anúncios, nós temos um vídeo aqui explicando como você pode usar. Na verdade, não é nenhum aplicativo. É uma configuração do seu próprio celular. Você vai aprender como bloquear todos os anúncios aí que estão usando de todos os aplicativos e de todos os sites. Então é isso. Agora você pode realizar sorteio no Instagram de graça e com comentários ilimitados. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar os comentários, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui no nosso canal Teco de BR. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!